5 coisas que eu gostaria de saber antes de ter emigrado para Portugal, mas ninguém me contou. E o vídeo de hoje tanto vale para você que está aí no seu país pensando em emigrar para Portugal, quanto você que já está aqui em Portugal, é recém-chegado, está tentando se adaptar no país e por algum motivo não consegue entender o porquê que não consegue fazer essa adaptação, porque ele não consegue se sentir em casa. Provavelmente por causa desses 5 motivos, ou um desses 5 motivos, que ninguém te conta, mas acontece com todo mundo. E se você não me conhece, prazer, eu sou a Mila Britoque, você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo aqui desvendando os segredos de Portugal. Absolutamente tudo o que você precisa saber sobre Portugal está aqui nesse canal, tá? Te ensina como conseguir aluguel barato, como conseguir um carro por um preço bom, como conseguir um trabalho que paga bem aí, um valor legal, quais são as profissões que pagam melhor aqui em Portugal, enfim, né? Tudo o que você precisa, não precisa, até adicionar, como apostilar o documento, como fazer o documento, está aqui nesse canal. Gosta a ver nesse vídeo? Dá uma maratonada, mas claro, antes, se inscreve, pra você não perder nenhum conteúdo, e depois dá uma maratonada, que com certeza vai ter conteúdo útil, que vai agregar de forma positiva na sua vida. E sem muita enrolação, que esse vídeo é rápido, recto e direto. E a primeira verdade que ninguém te conta, mas você precisa saber, eu gostaria que tivesse me contado quando cheguei aqui em Portugal, é, o valor que você vai pagar no aluguel, influenciará na sua qualidade de vida aqui no país. E muitas pessoas que estão tentando ou pensando em recomeçar aqui em Portugal, recorrem a cidades como Lisboa, Porto, até mesmo aqui na região do lugar, por ter mais trabalho, só que assim, são as regiões mais caras. E o quanto você paga de aluguel influenciará se você vai gostar ou não no país, se você vai ter uma boa experiência ou não em Portugal, e também vai interferir diretamente na sua qualidade de vida. Até porque, atualmente aqui em Portugal, estamos passando por uma crise imobiliária, onde sim, os valores dos arrendamentos, dos aluguéis estão aumentando. E nessas regiões específicas, nessas cidades grandes, os valores estão ainda maiores. Então, como por exemplo, você tem uma profissão, o mesmo valor que você recebe aí trabalhando em Lisboa, você recebe, por exemplo, trabalhando em Leiria, trabalhando em uma cidade de interior, que você pega um carrinho aí em 20 minutos, você já está em uma cidade maiorzinha, tá? Sei lá, um exemplo, você mora em Vizela. Você mora em Vizela, pega o carrinho em 20 minutos, você já está em Braga, você já está em Guimarães, que são as cidades grandes, que pode ter aí realmente os melhores salários, eu não vou mentir. Só que, se você morar literalmente dentro dessas cidades grandes, o que você vai pagar no aluguel é basicamente o dobro. Então, ele vai a primeira dica, o primeiro conselho que eu posso te dar, que ninguém te conta. Quando chegar aqui em Portugal, o que mais vai influenciar você gostar ou não no país, você se dar bem no país ou não, é o quanto você vai pagar no aluguel. Então, recorra às cidades mais baratas. Se possível, compra um carrinho barato, separa esse dinheirinho, comprar um carro de mil euros, vai para uma cidade de interior, e você acaba indo trabalhar nesses 20 minutos de jogamento, não faz tanta diferença. Sim, combustível é mais em conta, só que, por exemplo, em vez de você pagar 500 euros no quarto, você vai pagar 500 euros em uma casa. Então, você vai ter privacidade, etc. Se você quiser morar num quarto, tipo, ah, você está pagando 500 euros na capital num quarto. E você, basicamente, nesse mesmo quarto, em uma cidade mais afastada, você paga 250 euros. Ou seja, corta a metade, fica 250 euros ali na tua mão. Ah, mas o combustível, combustível, tu vai gastar 100 euros de combustível e ainda sobra 150. Então, você tem noção o que são 150 euros a mais nesse exemplo, por exemplo, de um quarto? Realmente, você vai perder na infraestrutura. Não vai ter transporte público, não vai ter shopping, provavelmente o comércio vai ser bem limitado, vai ter um mercado, vai ter aquela explosão de supermercado, vai ter uma farmácia. Mas, enfim, o tanto que você economiza no aluguel interfere bastante na sua qualidade de vida e na sua experiência positiva de viver aqui no país. Ah, e já sei que vão falar assim, ai, Mila, mas você vai morar no fim do mundo? Sim, ó. Em Portugal, é melhor você morar no fim do mundo e conseguir economizar o dinheiro, porque não é pouca coisa que você economiza, não. É muito. Inclusive, tem muito vídeo aí no YouTube, nas redes vizinhas que você consegue conferir, por exemplo, pessoas falando, ah, eu prefiro morar no fim do mundo e ter dinheiro pra viajar, pra comprar minhas coisas, pra comprar meu carro, pra comprar uma casa, do que viver pra pagar aluguel. E é literalmente isso. Quando você mora na capital, então, você basicamente recebe aquele dinheiro e aquele dinheiro 70% mais pro aluguel. Então, até mesmo as pessoas que você vem reclamando, falando, nossa, meu dinheiro vai todo pro aluguel. Realmente, é verdade. Provavelmente, essa pessoa aí mora numa cidade que tem um custo de vida muito caro. E a segunda coisa que ninguém te conta, mas todo mundo precisa saber, inclusive você. Se você já mora aqui, ó, há anos aqui em Portugal, você é o que mais precisa saber. Se você tá chegando, caiu de parar cada vez no vídeo certo, que é, entre na profissão de alta demanda o mais rápido possível. Profissões de alta demanda são profissões que aqui no país, que aqui em Portugal, paga-se melhor. Por quê? O mercado precisa muito daquela mão de obra, só que não tem gente suficiente pra trabalhar naquela área. Por exemplo, a área da Constituição Civil emitiu uma letra vermelha esse ano, sindicato, inclusive, nesse ano de 2024, porque tem um rombo de mais 95 mil trabalhadores faltantes nessa área. E se continuar com essa crescente, provavelmente em 2025 não vai ter como suprir e vai entrar aí um caos na parte econômica referente à Constituição Civil. Então, assim, não adianta Portugal ter valor pra investir na Constituição Civil, não adianta o governo dar incentivo, diminuir imposto, não adianta as empreiteiras, as empresas, vir pro país, pra construção, se não tem gente pra construir, se não tem trabalhador pra realizar aquele serviço, aquele trabalho. Por conta disso, a gente entra aí numa segunda vertente, que é a lei da oferta e demanda. Então, assim, se tem muita oferta de trabalho, tem muita empresa precisando daquele trabalhador e não tem gente o suficiente pra trabalhar, automaticamente, a única forma de atrair mais pessoas é aumentando o salário. Então, assim, se possível, entre em uma área de alta demanda o mais rápido possível. Inclusive, tem vários vídeos falando sobre profissões de alta demanda, inclusive tem uma aqui que são 14 melhores profissões aqui de Portugal. Eu vou deixar esse vídeo enquanto terminar esse, tá? Logo a seguir, eu vou deixar ele disponível provavelmente vai aparecer ou no canto direito ou no canto esquerdo. Você clica e pronto. Se você quiser saber mais sobre essas profissões, vai vir logo a seguir nesse vídeo, mas você precisa clicar. Continuando, vamos supor que você não sabe, você não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência nessas profissões de alta demanda, né? Então, o que é que você pode fazer? Fica tranquilo. Aqui em Portugal existe um órgão chamado IF, tá? Que é um Instituto de Qualificações Profissionais. Tanto serve pra você receber seguro-desemprego, pra você se candidatar a vagas de trabalho, quanto também pra fazer cursos profissionalizantes. O IF é um órgão público, vamos deixar assim bem claro. Não é uma empresa privada, é um órgão público. E nesse segmento desse órgão público, também existe cursos profissionalizantes pra essas profissões de alta demanda. E o melhor, você não precisa pagar pra fazer esses cursos. Pelo contrário, o governo, a gente dá um auxílio que varia de 200 euros pra 400 euros. Alguns até chegam pra 600 euros, ou daqui nesse um período maior de um ano. Mas basicamente, esse auxílio é pra te ajudar nos cursos de alimentação e deslocamento, tá? Pra você fazer essa deslocação da tua casa até o local do curso. Você consegue fazer esse curso não só de forma gratuita, mas receber pra fazer essa qualificação. E no final, você tem um certificado europeu que serve pra você trabalhar não só em Portugal, mas toda a Europa em si. Então, tipo, tem vários cursos, como, por exemplo, operador de empilhadeira, tem curso de cozinheiro também, tem curso pra várias vertentes de fábrica, construção civil, enfim, que você ganha o certificado, ganha o conhecimento, você recebe por isso e você ainda pode entrar no mercado de trabalho recebendo muito mais, saindo aí dessa linha do salário mínimo. Então, se possível, pelo amor de Deus, entre numa área de alta demanda o mais rápido possível pra você não ficar mais cego do salário mínimo em Portugal. E isso é tranquilo, tá? 70% da população recebe acima do salário mínimo. Então, não é uma missão impossível. Só que, pra isso, você precisa dar o primeiro passo. Pra isso, você precisa querer mudar, querer se qualificar. E o terceiro ponto que eu gostaria que me dissesse quando cheguei aqui em Portugal, ninguém te conta, é, visou em Portugal, esqueça o Brasil, principalmente quem já quer estar há algum tempo, fala que não consegue se adaptar, já tem anos e tem problema com adaptação, deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente, você tá tendo problemas pra se adaptar, porque você pode estar até com pouco aqui em Portugal, mas a sua mente, o seu coração e tudo que você quer realizar na sua vida tá lá no Brasil. Então, por exemplo, enquanto você passa a noite chorando, sabe? Aquelas noites que você passa chorando, ai, meus primos, meus amigos, meus familiares, ai, eu acho que eu vou desistir. Você até pensa em desistir chorando por saudade de pessoas específicas, provavelmente, tão lá no Brasil dormindo, nem lembra que você existe, tá fazendo churrasco de domingo, nem fala o teu nome, enquanto você tá aqui chorando, pensando jogar tudo pra cima, destruir a tua vida pelo simples fato do fator saudade, que muitas vezes são as pessoas que nem lembram do teu nome. E deixa eu te falar um negócio pra você, e se você desistir de voltar pro Brasil, o seu fator novidade dura no máximo um, dois, três dias. Após três dias, você volta a ser uma pessoa comum, normal, e a pessoa que já tava seguindo a vida antes vai continuar o que ela tava fazendo antes, que é seguindo a vida dela. Quem se lasca e arca com as consequências é você. Então, assim, pisou em Portugal e esqueça o Brasil. Não tô falando em questão de esquecer os seus amigos e familiares. Não, continue ligando, conversando, bateu a saudade, vida chamada, pra isso que existe internet. Mas, assim, em todas as questões, tem muitas pessoas que vêm pra Portugal e pensam Vou juntar dinheiro pra voltar pro Brasil a bem-entenda. Vou juntar dinheiro pra construir uma casa no Brasil. Ah, essas praias de Portugal são muito frias. Eu prefiro juntar dinheiro e voltar pro Brasil e ir pra aquelas praias quentes, maravilhosas e lindas do Brasil. Então, assim, você se apega a uma realidade que não é mais sua, uma realidade que tá no seu passado. Seu para-brisa é maior justamente pra você olhar pra frente. Se você quer crescer, se você quer evoluir, é olhar pra frente. Cara, como é que você ama o Brasil, as praias, a cultura, a música, o nosso país, eu também amo. Mas se adapte aqui. Vá às festas de Portugal. Dance as danças como os portugueses dançam, escute as músicas daqui, coma a comida daqui, se permita viver. A culinária aqui é muito mais saudável do que o Brasil. No Brasil, a gente tem muita cultura de imersão e fritura em óleo. Aqui é muito mais cozido, grelhado, mais assado, pra ser sincera. Então, assim, até em questão de saúde, você vai ganhar mais. Mas você precisa se permitir. As praias, por mais que tenha praias geladas, também há praias muito quentes aqui, principalmente na região, assim, se você subir ali pra perto da Espanha, tem uns reels, uns vídeos de shots que eu posto aqui sobre essas praias. que são mais quentinhas. Também ali na região do Algarve, as praias são mais quentinhas. Tem lugares lindos, incríveis aqui em Portugal pra você conhecer. Assim que você pegar sua autorização de residência, outras portas vão se abrir. Vai conhecer. Tá aqui de conhecer a Disney? Pega seu pacotinho, seu avião. Vai conhecer a Disney, mulher. Vai conhecer a Disney, homem. Quer conhecer Paris, Milão? Quem na Bélgica é o meu melhor chocolate que tem no mundo? Vai na Bélgica, mulher. Então, assim, viva isso aqui. Se permita. porque senão o seu processo de adaptação vai ser extremamente doloroso. Você vai chorar muito e vai ser muito complicado pra você se adaptar. E talvez demore anos. Então, assim, se demorar meses ou anos o seu processo de adaptação depende única e exclusivamente quanto você se desvincular e se desapegar desse cordão umbilical imaginário que tu tem com o Brasil. E deixa eu contar um segredo. Quanto mais demora pra você se adaptar, pior vai ser a sua vivência aqui no país. Deixa eu te falar uma coisa. O universo capita a sua energia. Então, se você só é energia negativa, 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 sua vida vai ser uma negatividade e às vezes você nem tá sabendo o porquê. Tá tudo dando errado. O porquê fulano tá bem e você tá mal. Se vocês basicamente acham que tá fazendo o mesmo processo. Pode ser o que sai da sua boca. Pode ser o que você não tá querendo se desvincular, se desapegar, que é um apego tão besta e emocional. Quarto ponto. Esse aqui é o mais importante. Você vai ficar de boca aberta. que é nunca pare de se informar. Portugal muda quase diariamente. Semanalmente, eu vou falar. A gente viu aí, por exemplo, nessa semana, a surpresa do fim da manifestação de interesse que ocorreu a meia-noite do dia 4 de junho de 2024. E muitas pessoas que estavam aqui no país foram pegas de surpresa porque não conseguiram fazer a manifestação de interesse e não vão conseguir. Então, a partir desse momento, elas estão ilegais. Então, assim, por mais que eu tenha feito, acho que eu fiz uns 6, 7, 8 vídeos alertando que isso iria acontecer desde dezembro, o alerto sobre o fim da manifestação de interesse, as pessoas não queriam escutar porque eu desculava. A manifestação de interesse existe desde 2017. Eles não vão encerrar, assim, do nada. Vai ter que passar por um processo de lei, de aprovação. Se eles quiserem acabar com a manifestação de interesse, eles vão falar que eles querem acabar e vai demorar uns 3, 4 anos a FIPRIP se programar. E não! Aqui em Portugal não funciona desse jeito. Se o governo quer que algo faça valer agora, acredite, eles fazem valer agora. E foi basicamente isso que aconteceu. O governo anunciou dia 4 que tinha pretensão de terminar de extinguir a manifestação de interesse e fez esse anúncio pela manhã. Dia 4, às 5 horas da tarde, estava em parlamento. Dia 4, meia-noite, a manifestação de interesse foi extinta. Então, assim, as coisas aqui se atualizam muito rápido. Então, sempre se mantenha atualizado para você não ser perda de surpresa e uma surpresa ruim, uma novidade ruim e você ter que regressar para o seu país de origem por uma falta de preparo seu. Inclusive, eu recebi mensagens aqui de seguidores, de um seguidor específico, né? Que ele falou assim, mil associações de seguidor, cheguei em Portugal desde janeiro, porque eu estava ali desde fevereiro, mas eu não sabia da existência da manifestação de interesse. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Assim, primeiro ponto, você não é meu seguidor. Você assiste um vídeo ou outro meu aleatório em coisas que você quer escutar. Seguidor mesmo, você não é. Senão, você saberia desde antes de entrar em Portugal que existia uma manifestação de interesse. Cara, como é que você vem para o país e você não sabe o processo mínimo de legalização? Ou seja, ele deixou de fazer o próximo passo, tendo condições de fazer esse próximo passo, porque ele não tinha informação. Então, chegando aqui, cara, se atualize, se informe sempre, os decretos leis mudam semanalmente. O parlamento entra em votação e conversação semanalmente. Então, assim, uma coisa que pode valer hoje talvez não valha amanhã. A gente viu também naquela questão da doença que fechou as fronteiras, que foi basicamente isso. Eu lembro que para fechar as fronteiras, eles anunciaram hoje e falaram assim, a partir de amanhã as fronteiras estão fechadas, ninguém mais entra e sai de Portugal. Foi assim que aconteceu. Aí quem tinha passado contrato, que se lasque, se readapte. E a mesma coisa foi para abrir. Eu lembro que foi em setembro, quando reabriu as fronteiras, as fronteiras reabriram aí por média do dia 7 de setembro, se não me falha a memória, eles anunciaram dia 6. Olha, as fronteiras abrem amanhã dia 7 e meio dia. Tipo, oi? Porque foi todo mundo pego de surpresa. Eles avisaram assim. E é assim que funciona Portugal. E você tem que ter consciência disso. É muita informação e às vezes você acaba confundindo. Como é que eu faço para eu não ter sempre atualizado? Essa parte é tranquila. Se inscreve aqui no canal, tá? E me segue lá na rede vizinha também. É o Mila Britoque lá no Instagram. Lá eu costumo postar diariamente. Não preciso fazer uma edição de conteúdo mais complexa. Então eu só consigo filmar e postar e ficar mais rápido. Mas se inscreve aqui no meu canal do YouTube que qualquer novidade, se precisar, tem uma aula ensinando. Eu faço live ao vivo com chat explicando tudo para vocês. Tá? Mas também faço muitos vídeos explicativos como este para a gente não ter sempre atualizado sobre essas mudanças. Beleza? Então se inscreve e já deixa seu like que é clicando nessa mãozinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho tela aqui no meu cenário. clica nessa mãozinha aqui que tem embaixo do vídeo e deixa seu like. Não custa nada. Dura dois segundos e o YouTube entende que esse vídeo está tendo relevância para ti. E o quinto fator que ninguém te conta sobre Portugal, eu gostaria de saber. Na verdade, eu já sabia disso porque eu tenho muita educação financeira, psicológica, enfim, mas eu gostaria que tivesse me encontrado enquanto ainda estava no Brasil e ninguém te fala. É, tenha um objetivo a longo prazo assim que chegar no país. Isso vai te fazer ter meta, ter um foco. Basicamente, como você conseguir se enxergar além de chegada, sabe? Por mais que ela pareça, sei lá, quilométrica, pareça ter muita distância, mas você ver aonde você quer chegar é muito importante. É melhor do que você estar correndo sem rumo. Um exemplo para você que está aí pensando o que seria esse objetivo a longo prazo. Eu, Mila, essa daqui está falando contigo. Sim, eu cheguei aqui em Portugal, meu primeiro mês, óbvio, eu não tinha nenhum objetivo a longo prazo, ela queria chegar aqui, conseguir uma casa, conseguir um trabalho, fazer meus documentos. Enfim, assim que eu consegui um trabalho, eu comecei a analisar o que é isso aqui. Eu comecei a conviver com os portugueses, conversar com os portugueses e todo mundo que eu conversava já tinha casa. Tipo assim, no Brasil, ter casa própria não era algo pautável para mim. Não era algo que eu vinha na linha de chegada porque era muito caro. E tipo assim, para quem recebe 2 mil reais no Brasil, a gente pensa como a gente vai ter 60 mil, 70 mil para dar de entrada. A gente não tem como. E além do mais, a gente financia uma casa de 200 mil, dá o quê? 1.300 de parcela? Como é que a gente vai pagar 1.300 de parcela se a gente ganha 2 mil reais? Não tem condição, gente. Então assim, a gente fica sem perspectiva de realizar o sonho da casa própria. Enquanto aqui em Portugal tem a maior média europeia da população que tem casa própria. Chega até quase 80% da população. Ou seja, basicamente as pessoas vivem aqui e sabem que quando chegar nos 40, nos 50 anos, já vão ter a casa própria se não já tiver duas ou três. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa possibilidade e foi essa a minha linha de chegada. Juntar todos os documentos, fazer meu perfil para comprar minha casa própria o mais breve possível. E esse objetivo que era para durar três anos acabou durando cinco. Mas assim, enquanto eu morava no Brasil, era um objetivo que nem sequer existia na minha mente por ser algo impossível além da minha vida. E cara, eu estou muito feliz, inclusive, antes que vocês estão vendo eu filmar aqui nesse exato momento, era a minha casa própria, na parte do meu escritório da minha casa própria, tá? Que é uma casa de 200 metros quadrados, tem três quartos, dois banheiros, uma sala, uma cozinha, varanda. Tem toda uma estrutura, eu já comprei com algumas mobílias, inclusive, paguei um valor razoável e eu pago de parcela 385 euros por mês, sendo que assim, antes dessa casa eu pagava 500 euros em um aluguel e um T1, que era uma casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, quando eu fui para a minha casa própria, a parcela foi para 385, sendo que aqui reside eu e meu namorado, ou seja, a gente divide esse valor no meio e dá exatamente o valor de 192,50 euros para cada um. Então assim, cara, é um valor que não pesa nada para a gente. 192 euros atualmente não é nem um quarto em uma casa compartilhada, só que você tem um objetivo, eu estou fazendo isso para juntar o dinheiro na minha casa, peipir um pouquinho, não sei qual é o seu objetivo, mas traga isso para a tua realidade. Então assim, você pega esses anos, enquanto você está juntando, você vai estar estudando também, se lembra do ponto 4, você vai se informando para saber como você se adaptar para chegar naquele objetivo. Por exemplo, se você quer abrir empresa, você precisa saber todas as licenças, média de valor de pontos, se você pretende comprar ou alugar, qual é o mais viável para ti, quanto de capital de giro você vai precisar inicialmente, quantos custos para a contabilidade, etc. Enfim, você precisa fazer suas pesquisas. Use esse período de processo em que você está juntando dinheiro, se adaptando para estudar, pense aonde você quer chegar, qual o seu objetivo final, o que você quer fazer, quer comprar uma casa, quer abrir empresa, quer estabilidade financeira, quer fazer um currículo, também é muito viável, tem gente com o objetivo é crescer profissionalmente. Então, o que você quer? Quer fazer um curso? Quer virar profissional de TI? Você vai fazer um curso aqui em Portugal? Você está almejando o quê? Trabalhar, sei lá, para o Windows? Você quer trabalhar para o Google? Cara, você está na Europa, você está no mercado europeu, você tem esse leque para você. empresas que provavelmente não tem uma central forte no Brasil, aqui na Europa, a sede deles é aqui. Por mais que não seja em Portugal, provavelmente seja na Alemanha, se for do setor automobilístico, está lá na Alemanha, está aqui no celular, duas horinhas de viagem. Tudo é muito visível, é tudo muito palpável aqui. E aqui em Portugal, talvez você mude de profissão, também uma possibilidade, porque essas portas, você vê que elas existem. Tenha um objetivo final a longo prazo, que você consiga ver a longo prazo, por mais que ele demore um, dois, três, quatro, cinco anos, dez anos, o que seja, não sei o tamanho do seu objetivo final, mas assim, a longo prazo que você consiga ver, porque cada dia que você trabalhar horas a mais, cada dia que o serviço for mais pesado, cada dia que a saudade apertar, sei lá, esse mês eu juntei 50 euros, mas bem, eu quero pegar esses 50 euros, vou ali no bar gastar em cerveja. Esse objetivo final vai fazer você pensar, não, não vou gastar em cerveja não, vou botar lá no meu cofrinho, vou aplicar em uma renda passiva, vou aplicar em algo que dobra esse valor, ou pelo menos que suba uma porcentagem desse valor, né, pra não ficar de dinheiro parado, e que eu consiga estar cada dia um passo à frente desse meu objetivo maior. E basicamente é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti, tenha aberto sua mente, tenha te orientado de alguma forma. Se esse vídeo foi útil pra ti, cara, pode ser útil também pra tanto mais pessoas, né? Então compartilha pra aquela pessoa que você conhece, que tá vindo pra Portugal, tá pensando em vídeo, ou seu companheiro, ou companheira, ou amigo, enfim, né? Grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, compartilha, porque a notícia boa é notícia compartilhada. A maioria das vezes as pessoas se dão mal aqui em Portugal por não saber desses cinco pontos, que são coisas que ninguém te conta sobre Portugal, mas que você precisa saber até mesmo antes de sair do Brasil. E se tem alguém em Portugal que tá tendo aperto, tendo problema, provavelmente é porque ela não sabe dessas questões, ou ele não sabe dessas questões. Então compartilha, tá? Porque você pode também ser luz na vida de alguém. E se tiver alguma dúvida, pode comentar, que assim que eu vejo seu comentário eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Agora eu vou botar o vídeo das próximas 14 profissões, vai aparecer aqui no canto, acho que vai aparecer aqui desse lado. Vou deixar o vídeo das 14 profissões, aqui em Portugal que mais vem paga. Tem algumas mais, são basicamente 770 profissões que entram nessa lista, mas não dá pra fazer tudo em um vídeo. Então vou deixar as 14 profissões aqui do lado. Mas muito obrigada por me acompanhar até aqui. Te espero, te ver na live de domingo e até o próximo vídeo. Tchau.